Fala galera, beleza? É quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera um vídeo de speedrunners aqui. Bom, eu queria trazer o vídeo de speedrunners jogando com alguém, né? No caso seria com o Vinicius e com o Luiz. Mas agora eles não tão, né, disponíveis, eles tão, né, acho que eles tão no cursinho ou algo do tipo. Mas eu vou gravar aqui um speedrunners e estruturamente vou ter speedrunners com eles dois aqui. E agora a gente já vai aqui em play pra começar uma partida, a gente vem aqui em custom match. A gente aperta Z pra iniciar. Beleza, aqui a gente tá com o boneco da coisa, né? Aqui a gente vai tirar um bot no nível hard, um bot no nível hard, um bot no nível hard. É muito difícil, velho, sério. É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu sempre tento jogar e nunca consigo ganhar essa merda no nível hard. É impossível, eu tô te falando, mano. A gente já começa correndo aqui, dando um pulo pra diversas caixas. Ah não, tem negócio ali, eu nem vi, mano. Mano, eu nunca joguei nessa fase, na moral, eu nunca joguei nessa fase. Droga, mano, eu vou ficar de vontade agora, porque eu nunca joguei nessa fase, não. Perdi, ó, perdi, sabia que eu perdi? Mano, eu nunca joguei nessa fase, juro, juro. Beleza, esse viado aqui ganhou, né, o cabeça de fogo. E a gente saiu voando logo aqui pra se... Eita, eu fiz merda, eu fiz merda, eita, morri. E morreu. Ganhou de novo, cabeça de fogo, que merda. Vai, a gente vai correr, já vai descer aqui. Vamo lá, vai, correu. Beleza. Mano, eu nunca joguei essa fase, na moral. Não, dei de cara na parada. Vai, 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 corre, corre, corre. Isso, pega um impulso agora daqui, desce. Vamo pegar o especial. Vai, quase que eu caio. Ah, oh my god, pega o negócio. Vai, vai, vai por aqui, vem. Pula, véi. Que bichinho inútil, mano, morri. Porra, de novo. Vai lá, mano, pulei a parada. Nossa, fui por cima, beleza. Tranquilo, tranquilo. Fui por cima, usa rápido, vai andando. Mano, eu não consigo jogar no nível hard, é difícil demais, véi. Ah, regó. Beleza, vai correndo. A gente tá na frente por enquanto. Cabeça de fogo tá atrás da gente ainda. Eu caí, véi. Ai, ai, mano, eu tropeçando a parada, mano. Beleza, a gente veio aqui, pula. Eu caí, mano. Eu caí, véi. Isso é normal, coisa da vida pode acontecer. O que eu já ajudou foi o Ben 10 aí, a gente vai saber isso. Não, mano, vamos ganhar, na moral. Vamos ganhar. Olha, eu peguei de jeito agora, peguei tranquilo. A gente aperta logo isso aqui pra afastar a galera. Nossa, eu tropecei na caixa, mano. Que merda, véi. Que merda, mano. Vai. Desce. Corre, corre. Não, não deixa ele ganhar. Ué, o cara tá... Ué, o cara foi o contrário, mano. O cara foi o contrário, véi. Não, ai. Então eu pensei em tudo aqui. Ai, eu fui por cima. Fui por cima, mas tá tranquilo. Por cima, mas tá tranquilo. Ah, não. Cara, ah. Não. Ah. Pega, pega. Não, mano. Não deu tempo, mano. Véi. Vamos lá, beleza. Agora a gente vai conseguir, hein. Beleza, chega pulando a caixa. Faz o negócio ali. Pula. Pega, acelera o negócio. Nossa, que queio no espinho ali, véi. Vamos lá, vamos lá. Uso o poder. Afasta de cabeça de fogo, pelo menos. Beleza. Pulou. Desviou da caixa, morreu, perdeu tudo. Ah, não. Eu não consegui, não. Eu fico perdido, véi. Eu não consigo pular dessa merda. Ah. Eu sou muito ruim, véi. Você é muito ruim, véi. Pula a caixa. Não, mano. Pula a caixa. Você é muito burro, véi. Fogo. Isso. Desvia. Pula o negócio. Vai. Vem pra cá. Show. Desvia. Usa o negócio pra afastar ele. Não afastou nada. Só. Nossa. Só melhorou lá o negócio. Pula as caixas. Usa o guincho. 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 Já é gancho, véi. Eu tô falando merda aqui. Não, não. Não cai de cu aí, não, véi. Morri. Beleza. Ah, tá. Eu esqueci que eu sou aquele bichinho ali. Boa, ele me jogou pra frente. Valeu, mano. Valeu, véi. Valeu, véi. Não, eu pulei errado. Ah, eu pulei errado. Eu pulei errado. Eu pulei errado. Eu pulei errado. Mas eu me recuperei, rapaz. Eu me recuperei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Nossa. Tô muito doce. Like a boss. Tava pra descer ali. Eu não desci, véi. Vai rápido. Nossa. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Tá, tá só eu e o tubarão. Tá só eu e o tubarão. Tá só eu e o tubarão. Vamos lá. Rápido, tubarão. Vamos, vamos. Não, não vai tão rápido assim, não, véi. Calma aí. Vai lá. Faz a manobra. Pula. Vai. Isso. Pula. Ultrapassa. Vai. Ganha, ganha. Droga. Não, ele vai usar o Gishimi. 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 Beleza. Vamos continuar. Vamos continuar. A gente ainda tem muito ainda pra fazer. Vai. Acelera, 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 nego. Acelera, nego. Puxei errado o negócio ali. Eu morri. Cabeça de fogo ganha, mano. Que bosta, mano. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela agora. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Manda sugestões pra novos jogos. Pra baixar aqui e jogar pra vocês, né? E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou!